Fala pessoinhas tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo vim fazer umas avisos muito rápidos e que vocês estão rindo é o rap da Chera Gina Frizz, eu sou de Chris feito pelo Shida, vamos lá apoiar o canal dele pelo amor de Deus neste online, que tem que fazer um trabalho muito bom, muita edição muito boa e porra, você dá um like e vê os outros rap dele, eu recomendo demais e também não esquece de passar na descrição e como sempre digo, dá uma olhadinha no meu canal novo de games, quando eu começar a fazer games lá vai ser muito legal, eu vou interagir com vocês, eu vou jogar com meus amigos, vocês vão rir demais, vou fazer vários sorteios, vocês vão ver, vocês vão rir, eu tenho certeza, vocês não vão se arrepender, então é só isso mesmo, então acho que tchau tchau A história começa assim, com a queda de um ágil caído, existem tantas criaturas por aqui E isso parece tão divertido O ser humano tem uma maldição, a qualidade e o poder de escolha em suas mãos, em suas mãos E os que os vozes acabam o tempo inteiro, elas me dizem coisas que eu não quero escutar Por que tão olhando? Lento para mim, conta comigo E eu sou seu amigo, por que não tem minha vida? As vozes me chamam de KELA! Com a queda de KELA! Chegando a puta da FAAAGA! Fico com a merda de um ágil caído! Chegando cedo! Tão tão divertido! Tão tão divertido! Não dá mais o cabelo! Não dá mais o cabelo! Todos perderam o pé! O anjo caído! A solidão te persegue, independente da rota A sua arma são as suas escolhas, saibar que perguntas não geram respostas Quero que eu faço parte de você, e você faz parte de mim também Abre seus olhos e eu te farei bem, que suas escolhas não vão salvar ninguém Por todo o tempo achava que era bode, os lobbies entra manifestando no seu lobby Escorre, o sangue na safaca, hoje ela escorre, nunca for as vozes Você te ama o quanto da morte, foda essa culpa O que você fez? Eles me dão por ajuda A todos te chamam de KELA! Talvez você tenha se acompanhar Somos da puta das vagas Fico prometido nesse movimento Cinco filhos! Tão tão divertido! Não dá mais o meu cabelo! Todos perderam o pé! O anjo conceito Dinocídio foi sua escolha, veja o que eu me tornei Tanto sangue nas minhas mãos e eu não quero mais parar Eu só quero Kira, seu Lover, essa faca, me move, eu só quero Dizem as vozes, eu vou matar Passar com Kroder, final do julgamento, que não aguenta mais seri Dá pra ver se eu sofri mesmo, mas eu não sei que batia Um batom de piedade, eu vou ensinar a sua vida Vou fazer minha morrida, minha rota é dinocida, pô Não vejo mais como eu vou voltar Será que alguém pode mesmo mudar Claro que não, esse é o final que eu... Esse é o final que eu escolhi Tem o seu amigo, respeito, afaga se matou seu irmão Nessa cama aqui, eu tenho você na palma da minha mão Eu sei que é difícil de aceitar E se eu não quero entender que eu sei te ganha Se eu se escolhi, eu não pego, tente mal Eu sempre vou voltar Esse é o final que eu escolhi Vou fazer minha morrida, minha rota é dinocida, eu não pego, tente mal Eu sempre vou voltar, eu não pego, tente mal Eu já, já não, não me sinto mais aqui Nada da força é pesado, sem jogar digital Eu não pego, tente mal, eu não pego, tente mal 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 Eu não pego, tente mal